Então, primeiro, o que é o Facebook Shopping, né? Então, ele é o espelho da sua loja virtual ou de um catálogo que vocês tenham. Não obrigatoriamente, Ale, você precisa ter uma loja virtual para ter um Facebook Shopping, tá? Eu estou colocando aqui no contexto mercado shops, partindo do princípio que todo mundo vai ter, que vai usar e que vai ser um sucesso. Mas você não precisa, você pode criar anúncios dentro do mercado do Facebook Shopping de forma manual e colocar uma finalização de pagamento no WhatsApp ou sei lá. Aí você pode configurar diversas coisas lá no Messenger, enfim, vocês conseguem configurar outras coisas. Aqui eu estou partindo do princípio que temos o mercado shops. Então, como que a gente vai explorar o Facebook Shopping? A gente vai fazer um espelho da sua loja, tá? Então, assim como o mercado shops, ele vai ser um espelho da sua conta do mercado livre, dos seus anúncios, a sua conta no Facebook Shopping vai ser um espelho da sua loja virtual. Esse catálogo dentro do Facebook, ele atualiza de hora em hora, tá? Então, tudo que vender e tudo que for colocado dentro do seu site, ele vai atualizando. O que é importante, né? Por que é legal vocês manterem isso ativo? Primeiro, porque vocês conseguem deixar de uma forma muito fácil para essas pessoas que vocês conseguiram trazer para dentro das suas redes sociais, seja ela de forma orgânica ou seja ela por alguma mídia paga, vocês conseguem direcionar ela de forma muito fácil para um checkout, para finalizar um pagamento, tá? Se a gente não tem isso, a gente exige que ela tenha que sair da sua página e digitar uma outra coisa, pode ser que você perca essa pessoa no meio do caminho. No meio do caminho, ela escreveu o seu nome errado ali no Google, apareceu uma outra loja, ela clicou, foi, gostou dessa mesma e comprou, né? Ela não tem uma grande fidelidade ainda com vocês. Então, é muito legal a gente manter essa conexão, porque a gente consegue amarrar, entre aspas, melhor esse comprador, tá? Então, o Facebook Shopping é a sua loja dentro da página do Facebook, tá? Dentro do Mercado Shopping, vocês vão ativar. Como ativar? Mesmo lugar ali. Ale, também tem link, depois eu vou te mandar aqui também. Dentro ali de ferramentas de marketing, sua loja no Facebook. Vocês vão escrever, configure, ele vai pedir para você logar lá no seu Facebook e ele vai te orientar certinho a configurar. Ele vai configurar um catálogo, um XML online e aí esse XML ele vai atualizando conforme as suas vendas vão acontecendo dentro do Facebook, ou dentro do site, tá? Então, vendeu, acabou esse produto, ele vai depois sair também, não vai ficar como estoque zerado dentro da sua lojinha no Facebook. Depois disso, a gente tem a loja no Instagram. A loja no Instagram não é feita dessa forma automática, você vai fazer assim. Depois que você configurou a sua loja no Facebook, já está tudo configuradinho. Tem o link lá na central também, tá? De como pedir. Aí você vai pedir para o Facebook para ele liberar o seu catálogo lá dentro do Instagram. Então, não adianta, mas eu não quero ativar a loja no Facebook, quero ativar só no Instagram. Não vai poder, não dá, eles não deixam, quem manda são eles. Então, tem que fazer dessa forma. Primeiro você vai fazer Facebook Shopping. Facebook Shopping estando ativo, você solicita gerenciar o catálogo lá no Instagram. Ele vai liberar depois de uns dois dias. Eles estão demorando agora. Geralmente, isso era mais rápido. Hoje em dia, acho que desde que começou a pandemia, tem demorado. O pessoal tem reportado bastante que está demorando até uns dois dias para eles liberarem. Mas eles estão liberando normal. Liberando, vocês vão começar a conseguir fazer as publicações dentro do Instagram e colocar aquela sacolinha no produto, sabe? Que fica muito fácil. Então, lógico, eu vou fazer só publicação de produto, produto com sacolinha? Não, porque senão o seu Instagram vira uma loja, então você não precisa ter o Instagram porque você já tem a loja, tá? Isso é muito importante. A rede social, ela não serve só para vender produto. Para isso que você tem o seu site, né? Que é para vender o produto. Então, sim, é para vender o produto, mas gerar também um conteúdo diferente. Coisa que a gente já falou um pouquinho antes de começar a jornada sobre o conteúdo de rede social, que é importante você casar tudo, né? Então, eu explico como uso uma roupa, depois eu publico uma roupa que eu usei. Eu explico sobre a decoração de uma casa, depois eu posto lá um sofá. Eu explico como fazer uma obra, depois eu boto lá para a parafusadeira. Enfim, então, é você fazendo esses links, né? De conteúdo com produto, porque a rede social, ela serve para isso, né? Para você gerar conteúdo e, consequentemente, gerar vendas. Ô, tá, tem até duas perguntas nessa linha. O Ale falando, não esqueçam do like. É isso aí, gente. Deixa like no YouTube, compartilha, manda para os amigos. Isso tudo ajuda a gente aí. Eu acho que é legal. Obrigado, Ale. O Gabi perguntou aqui, o Facebook Shopping, ele não é só para a minha região? Essa é uma pergunta. Eu já vou te falar outra, porque você já emenda. E o Tiago Nobre, que está com a gente aqui no Zoom, ele perguntou, e para quem já tem uma loja no Facebook, por exemplo? Ele já configurou. Ele pode ter mais do que uma? Como é que funciona nesse caso? Não, o Facebook não é só para a sua região. O Facebook Shopping, ele vai ficar ativo para quem entrar na sua página do Facebook. Então, eu consigo acessar qualquer página de Facebook Shopping. E uma vez que você atende dentro do Mercado Shopping, que você pode vender para o Brasil inteiro, então a sua loja no Facebook Shopping, ela fica disponível para vendas no Brasil inteiro. Se você não tem esse atendimento, você restringe isso via conteúdo ali dentro. Mas não é o caso para quem tem Mercado Shopping, ele vai ficar disponível para todo mundo que acessar a sua página dentro do Facebook. Lembrando que tem que ser página, não pode ser um perfil, que são coisas diferentes, página e perfil. O perfil é pessoa física, geralmente teria que ser, e a página para uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que tenha conteúdo. E a segunda pergunta, eu esqueci. O Thiago Nóviga perguntou se... No caso dele, ele tem uma loja já no Facebook. Como é que ele pode fazer? Ele pode trocar o catálogo. Pode trocar o catálogo. Ele troca o catálogo. Se for a ideia dele, tá? Não sei se é da mesma marca, se é exatamente a mesma coisa. Se for, ele troca o catálogo. Porque se ele tem... Hoje, ele provavelmente tem um catálogo manual ou de uma outra plataforma que ele trabalhava. Então, ele troca. Ele vai deixar de usar aquele catálogo e passa a usar o catálogo do Mercado Shops. Então, nenhum problema quanto a isso. Até... Tá, uma pergunta, né? Eu clico ali em Configure, ele abre uma telinha para eu configurar, para eu vincular, né? E aí, eu vou para o Facebook. Para essa tela funcionar depois, eu já tenho que ter ativo, já tenho que ter feito a solicitação, tal, para eu poder dar sequência no Facebook lá no vínculo, certo? É, ele vai... Ele abre depois uma telinha de explicação que você precisa abrir uma lojinha dentro da página do Facebook antes. Então, dentro de uma página de Facebook... Deixa eu abrir o meu Facebook aqui para vocês verem. Então, dentro do Facebook, vocês têm página. Então, isso é uma página, tá? Olha, gente. Isso aqui é da padaria do meu pai. Olha que delícia. É bom para de tarde na quarentena, né? Ai, meu Deus. Eu tive que parar de ir lá, porque não estava funcionando isso. Então, isso daqui é uma página, tá? Essa é uma página. Aqui é a loja, tá vendo? Loja. Vocês precisam habilitar a loja, tá? Nem todo mundo já está com ela habilitada. Às vezes, vocês precisam habilitar. Então, vocês gerenciam dentro da página e habilita o botãozinho da loja. É isso que... Essa página que trava, assim, é isso que ela está pedindo para vocês fazerem. Habilitar a loja dentro do Facebook, tá? Porque senão ele não consegue vincular, porque ele só consegue vincular o catálogo dentro de uma loja, tá? Então, precisa ter essa lojinha lá dentro. Bom, conteúdos para hoje. Finalizamos a ler. Então, lembrando da importância do Google Analytics, de usar e não simplesmente ativar. Tem bastante coisa na internet, para quem não sabe muito bem, ah, o que eu tenho que olhar, o que eu não tenho que olhar. Dá uma pesquisada. A internet tem bastante conteúdo legal sobre o Google Analytics. O próprio Google tem alguns conteúdos gratuitos explicando sobre o Analytics. então, é legal explorar. Google Search Console é mais importante vocês terem, mas não tem muito o que vocês explorarem, mas é importante vocês terem, porque ele gera um impacto importante. E o Facebook Shopping tem que ter, é altamente relevante, ajuda a indexação, ajuda nesse tráfego. É muito importante. Tem que ter, tem que conectar. E depois, o Instagram Shopping também. Então, primeiro conecta o Facebook Shopping, depois o Instagram Shopping. Aqui fica o nosso e-mail, de novo, para vocês mandarem as dúvidas, sempre de vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti